Eu não ando só, só ando em boa companhia, com o meu violão, minha canção e a poesia. Marcos Prado, só ando em boa companhia. O nosso programa está começando para falar inteirinho de música e de alegria. Está começando o Bate-Papo Comégui. Marcos Prado, é um prazer recebê-lo em nosso programa. E, para quem não conhece, eu acho que o Marcos dispensa comentários e formalidades, porque ele é conhecido em toda a região, tanto em Franca como em toda a região. Ele é produtor musical, compositor, cantor, como vocês viram, arranjador e professor de música, não é, Marcos? Também. Tem 54 anos, muito bem vividos dentro da música. Graças a Deus. Casado com a Leninha Marilena Figueiredo Prado, que é nossa querida Leninha também, cantora, diretora da escola. E as duas filhas, que também seguiram a carreira de música, não é? Isso. Hoje, você falou a Leninha diretora da escola, a Leninha é a criadora da escola, a idealizadora da escola e foi diretora, como diretora da escola há muito tempo, assim, desde o começo. Hoje em dia, as minhas filhas é que dirigem a escola. A Leninha faz parte, a Leninha dá aula, mas a Renata, a Marina e a Renata. Ah, certo. As duas que dirigem a aula e são professoras também. Bom, a família estritamente musical, né? Eu costumo brincar com a Leninha em casa e não tem dinheiro, mas a gente sai tropeçando em instrumento para todo lado, né? Que bom, Marcos. Criado com música, né? Todo mundo lá. Bom, e eu sou apaixonada por música, então você não sabe a alegria que eu estou em recebê-lo aqui. Eu que fico com isso. Eu, no nosso bate-papo. Obrigado. Há muito tempo eu queria trazê-lo e a gente sabe que vocês são muito ocupados, agenda, nada. Não é tanto, você vê que não coincidiu a uma data que desse certo, né? Isso. Felizmente, estamos aqui hoje, né? Isso, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de você. Como que você foi despertado para a música? Mega, despertado para a música eu nem sei como falar, porque desde que eu me entendo por gente. A música faz, corre nas veias, né? Eu venho de uma família de meu pai, os meus tios tocavam, e aquele povo da roça que tocava a música caipira. Então, meu berço musical é a música caipira. Eu conheci, o meu primeiro, que eu tenho lembrança, assim, o meu primeiro contato foi com a viola caipira, né? Que o papai tocava, começou a me ensinar. Sei. Eu tinha seis anos de idade. E aí, eu tocava, com seis anos eu tocava isso aqui, ó. E aí, por diante, né? O gênio musical era... Era a música caipira. Caipira. Era só música caipira, só caneja caipira. E essa foi o meu primeiro, a Folia de Reis, que foi nessa idade, a gente, o papai era, a gente chamava ele, ele era embaixador de Folia de Reis. Tinha uma companhia de reis. Certo. E aí, assim, o primeiro encantamento musical, que eu me lembro, foi justamente com a Folia de Reis. Olha, que lindo. Com o papai cantando, a mamãe cantava, eu lembro muito, a mamãe cantava. Eu conto, às vezes, e fica parecendo uma poesia inventada. Mas aí, eu lembro demais dos finais de tarde na roça, noite, de lua, a gente, às vezes, brincando, catando vagalume. E o papai e a mamãe, com a viola, o papai cantando, aquelas modas caipiras antigas, a mamãe cantava. E a gente ficava lá, os filhos, as crianças, brincando lá no terreiro, né? É lógico. E era uma, e eu tenho uma lembrança, assim, muito viva disso. Viva, né? É, muito viva. Isso está marcado. Depois desse gênero sertanejo, como é que você foi despertado para o MTB, por exemplo? Eu vou tentar resumir. O primeiro caminho que aconteceu comigo, para que eu fiquei conhecendo o violão, com uns 11, até os 11, 12 anos de idade, que eu comecei a ouvir rádio em casa. A gente ouvia, eu ouvia, não tinha, não tinha televisão, não tinha toca-disco, não tinha nada. A gente era, a gente sempre foi pobre lá em casa. Então, não tinha, tinha um rádio, aqueles rádio apilha, em válvula, né? Aqueles rádios. E eu ficava procurando rádio, né? E eu achei uma rádio que era a Rádio Eldorado, de São Paulo. Sintonizei no AM, e aí tinha uns programas bons, aqueles locutores que falavam com aquela voz grossa, bonita, né? E aí, aquelas músicas clássicas, músicas... Tinha um programa de um violonista que se chama Rago. O programa chamava Rago, o Mago do Violão. Muita gente, quer dizer, o pessoal mais velho é capaz de lembrar desse programa. Isso no começo da década de 70. E aí, eu fui, eu... Aquilo me encantava, né? Quando eu vi alguém tocar. E a igreja, eu sempre toquei em missa, sempre fui... Desde muito novinho, frequentando grupo de jovens, aquelas coisas. E aí, vendo os meninos tocar, a turma tocar. Então, eu até conto que eu não sabia tocar violão, mas eu sabia afinar, porque eu já tinha ouvido bom, né? E aí, as meninas que tocavam na missa, eu chegava lá e se afinava os violões pra elas. E daí, eu comecei a aprender. Eu comecei a ouvir, ter contato também com a música popular brasileira. E aí, através, primeiro, daí foi abrindo, né? Eu tive um amigo em São Joaquim da Barra, teve vários, mas esse chama José Mauro Teles. Ele tem o apelido carinhoso de Jotinha, porque ele é baixinho. Sim. E ele me levou pra casa dele e ele tocava, ele tocava bonito violão, ele já conhecia a harmonia e tal. E ele tinha estudado como professor, ele sabia, né? Tinha uma cabeça boa e um bom gosto musical. E aí, ele colocou os discos lá, eu ia domingo à tarde na casa dele e ele colocava. Aí, foi me mostrar Vinícius de Moraes, Baden Paul, do jazz, Wesley Montgomery, George Benson, não sei o quê. Isso com uns 13 anos, 12, 13 anos, eu comecei a ouvir isso aí. E ficou louco. E isso, fiquei louco, né? Então, fiquei encantado. E daí, foi, né? Ai, que legal. E você falou de grupos de jovens da igreja, eu sei que isso aí teve uma ligação também com o seu namoro com a Leninha, né? Parece que tudo começou através desses grupos, não foi? Foi, foi. Isso foi em 82, por aí, 81, 82, não lembro certinho o ano. Nós nos conhecemos na porta da Igreja Nacional das Graças, indo para um degrau, que era um encontro de três dias de jovens em Claraval. E eu com o violão na mão e ela com outro violão. Tudo, mais um monte de gente. Mas nós nos conhecemos ali. E aí, fixou-se uma amizade e tal. Enfim, nessa época, ela acho que tinha o namorado dela, eu tinha outra namorada. Não aconteceu nada. Foi um encanto musical apenas, né? E durou essa amizade por muito tempo. Depois que a gente... Eu comecei a dar aula de violão, a convite dela na casa dela, a casa da bola de violão, né? E aí, estou falando de mim só, né? Certo. E aí foi assim, nós nos conhecemos através disso. Isso, e essa junção de coração, de união, também fez nascer a família, né? Isso. E uma família super musical, porque a Marina Renata também tem já a sua carreira, né? Cada um a sua carreira. Depois eu quero até que você fale um pouquinho dessa carreira delas mais pra frente. Marcos, a gente vai pro segundo bloco. Vamos continuar esse bate-papo gostoso. Mas eu queria terminar esse bloco com uma música. Pode tocar outra? Pode ser. Vamos fazer uma... Eu sei que a Meg gosta muito de Bossa Nova. Adoro. E eu não fico atrás, porque eu também adoro Bossa Nova. A gente toca um repertório variado, mas eu tenho uma identificação muito forte. Vou fazer uma música aqui do Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, que eu gosto demais. Ótimo. Que é o Samba de Verão. Lindo. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, nem passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salva de repente para ver a menina que vem. E ela vem, sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. É, sou, mas você não vem. Desde então, falo só de você, mas você não vem. Voltamos já. Voltamos com o nosso bate-papo com o Marcos Prado. E vamos continuar a história da vida dele e da família. Conta um pouquinho dessa história, Marcos. Bom, as duas, claro, foram geradas ouvindo músicas, né? Assim, foram na barriga da mãe e já começavam a acompanhar a gente daí, né? É, nas madrugadas e tudo, né? É, e foram muitas, né? E a Marina, que a Marina é a caçula, né? São um ano e meio de diferença só, né? As duas. Mas a Marina, o encantamento dela com a sede de ser cantora, de viver de música, foi mais latente desde o começo. A Renata sempre também foi muito talentosa, já criança, ela já compunha, cantava as duas, e elas compunham e assim, né? Mas a Marina começou assim, com 11 anos de idade, ela já me acompanhava. Ela ia nos barzinhos comigo. Pai, deixa eu implorar pra deixar eu ir. E aí, ia cantar, combinava, ensaiava uma música pra ela cantar, e ela ficava sentadinha lá esperando eu chamar ela pra subir no palco. Olha, que gracinha. Então, desde aí, cresceu sempre já cantando com a gente e tal, e fez faculdade de música e tal, enfim, né? A Renata também foi uma infância, uma adolescência, com muita música, mas ela se dedicou a outras coisas. Ela sempre estudou inglês aí. Ela fez faculdade de tradutor intérprete, trabalhou com danal de inglês, trabalhou com tradução, né? E foi navegar por os mares vizinhos, né? Mas depois voltou pro seio da família, pro nosso, de bar da saia da mãe ali, né? Certo. E aí, pra nossa alegria, né? Porque a gente trabalha junto já, né? E elas formaram dois grupos, né? Isso, agora, a Renata tem um grupo que chama Café com Cana. Ai, que legal. Que é a Renata, a Camila Bortolato, que é professora também lá do Quintal do Poeta, o Rui Cunha, que também é outro professor do Quintal do Poeta, músico, cantor, né? E o Daniel Campos, que é o nosso músico, o marido da Marina, meu genro, e diretor também da parte financeira, curta da administração da escola e tudo. É tudo junto lá, como diz, tudo junto misturado. E a Marina... A Marina tem... Marina Prado Trio, que eu to nomei, né? Porque é eu, o Daniel, o marido dela, que é o meu genro, e ela, de cantora, né? Marina Prado Quarteto. Marina Prado Quarteto somos nós, mas a Leninha. A Leninha, ai, que legal. Mas é um trabalho, é um projeto com um enfoque pra Marina, como cantora, como artista e tal. Então, a gente tem o maior orgulho, né, e alegria de fazer esse trabalho com ela. E fala pra mim, qual o estilo musical da Marina nesse grupo e da Renata com o grupo dela? Nesse trabalho da Marina Prado Trio e Quarteto, principalmente música popular brasileira. Certo. Principalmente. Vai ter também uma sessão de jazz, assim, que a gente gosta também, faz parte também do repertório. Mas a essência é a brasilidade mesmo, é a música popular brasileira. Ai, que eu amo. E o Café com Cana, da Renata, já é o foco, já é mais pop rock, aqueles rocks clássicos, e misturam blues, misturam umas coisas assim de blues e jazz também. Mas é mais com foco nesse outro estilo. Ai, que legal. Você é produtor musical há 17 anos e vive da música há 34 anos, é isso? É isso. Conta pra mim esse período todo e o que mais te agradou até hoje, ou assim, não acho que é o que mais agradou, mas assim, um destaque de uma produção musical que você tenha feito, que de repente vem à sua mente. Olha, tem, é, bom, 34 anos, você bem lembra, nós começamos a tocar, eu comecei exatamente no Arraial, como a gente tinha comentado antes, né? Isso foi em maio de 1984. E em 83, a gente, eu já dava aula de violão, enfim, bom. De 2000 pra cá, eu comecei a trabalhar também com gravação, né? A musa, eu falo que a madrinha minha de coisa e gravação é a Rosinha Pierucci. Ah, sim, eu lembro, lembro. A Rosinha, beijo Rosinha. A Rosinha, eu não tinha estúdio e ela gostava dos meus arranjos, tal, de violão. Ela trabalhava no Pestalozzi, né, com musicalização, com o Danal de Música, e me procurava pra eu fazer os playbacks, pra eu tocar, a gente gravava em fita cassete, né? Olha, é. Naquela época. E aí eu comecei a gostar do negócio, e a Leninha também começou por botar fogo na, né? Botar lenha na foguinha, vai, vai, vai. E começando a mexer com gravação aí, né? E nesse meio tempo, o meu estúdio, a gente tem um, não é um estúdio tão grande assim, mas a gente consegue fazer um trabalho de boa qualidade, de ótima qualidade. E tem umas coisas do estúdio que eu gosto demais de contar. Por exemplo, eu fiz três produções, eu não vou lembrar de todos, tá? Do Isaac Brasil, que hoje mora em Brasília, que é um CD dele que foi distribuído nacionalmente, e muito elogiado pela crítica e tal. E eu tive o prazer de produzir. Eu já produzi, acho que dois CDs do Paulo Gimenez, o Pauletti, nosso querido Pauletti, e que é o que me dá muita alegria também, né? Enfim, o José Andrade Pires, que é um, que é um, que é advogado e que é poeta, que compõe, faz música, e eu já fiz várias coisas pra ele e continuo fazendo, né? Isso só pra citar alguns, né? É, então, não, porque pra lembrar de tudo, são muitos anos, né, Marcos? Eu não anotei isso, então a memória vai falhar. É verdade. Marcos, e sobre, vamos falar um pouquinho da escola Quintal do Poeta, que é uma referência em Franca e toda a região como escola de música. Quais os cursos que a escola Quintal do Poeta oferece? É, Omelio, violão, canto, né, técnica vocal, canto, violino, piano, guitarra, flauta, teoria musical, percussão. Ah, inclusive tem um curso de música integrada que é violão, percussão e voz. Isso. Que vocês fazem pra adultos, né? Isso, tá tendo uma repercussão muito boa, tá tendo uma resposta muito boa, né? Esses cursos e as aulas VIPs também, que são as aulas individuais. Ah, que legal. Aí a pessoa pode ligar lá na escola e ter as informações todas. É, o contato da escola vai estar na nossa tela, então quem se interessar é uma escola maravilhosa. Vamos falar agora um pouquinho dos novos projetos da família. É, os novos projetos seguem andando já, né? Por exemplo, Marina Prado Trio, nós pretendemos fazer um trabalho de CD, de DVD. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue fazer, né? Gravar as composições, que é um sonho já de bastante tempo da Marina, porque a Leninha tem muitas músicas, né, compostas. E eu sou parceiro em algumas. Ah, que ótimo. Ela é mais compositora do que eu, ela foi mais produtiva como compositora do que eu. Mas a gente tem algumas parcerias. Vai ser um CD autoral. Um CD autoral, que a Marina é um sonho da Marina. E a gente, e aquele negócio, Casa de Ferreira e Espírito de Paulo, a gente faz trabalho pra todo mundo e o da gente vai ficando pra depois. Mas esse ano, se Deus quiser, nós vamos efetivar isso aí. Vamos produzir, vamos fazer esse trabalho. É um sonho que vai ser realizado. Mas, se Deus quiser. Que coisa boa. E aí, o Café com Cana da Renata tá andando a todo vapor, que me dá muita alegria. E a escola tá, graças a Deus, tá com equipe muito boa, né? Certo. E a gente tá... Crescendo a cada dia. O sonho nosso é ter saúde. Deus dê saúde pra nós, alegria pra gente levar a música pras pessoas, né? Isso mesmo. De todas as formas que a gente puder. Ensinando. Eu tenho os grupos vocais que a gente faz arranjo e canta, né? Cantando. E por falar em arranjo, eu vou contar um segredo aqui. Vou antecipar um segredo. Aliás, vai deixar de ser segredo agora. Eu pedi ao Marcos pra fazer a nossa trilha. A trilha do bate-papo com ele. E vai ser uma honra pra mim ter a nossa música de abertura sendo composta por ele. Olha, olha a responsabilidade. Ela já jogou isso pra todo mundo. Agora eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que fazer a coisa dar certo, né? Vai, vai. Porque eu tinha uma chance de eu fazer e ela falasse, não, não gostei. E pronto, morria por ali. Agora não tem escapatório. Ou dá certo, ou dá certo. É, mas eu dei um tempo pra ele. Sabe por quê? Porque essa música de abertura vai vir ao ar só em maio. Quando o programa estiver comemorando um ano de programa, de bate-papo com a MEC. Muito bem. Então você vai ter um tempinho aí pra você se inspirar. Com muito prazer, sim. Se Deus quiser, será feito. Vai ser uma honra pra mim. Será pra mim também. Infelizmente, no finalzinho do nosso programa. MEC, essa eu quero que você canta comigo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e passa Um doce balanço, um caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ai, que lindo Sim, que lindo